Oi pessoal do Suco de Mangá. Oi, eu sou a Thaís. Eu sou o Nelson. Eu sou a Mari e a gente é do Inside Xbox. E vocês estão assistindo o Suco de Mangá. E aí pessoal, eu sou a Nigo Stefan e você está assistindo o Suco de Mangá. Olá, eu sou a Nari Sônica, o pessoal para o Suco de Mangá.